Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto, começando mais uma edição do programa Conecta. Aquele momentinho na sexta-feira pela manhã, onde a gente traz o resumo do que foi notícia esta semana aqui no Parlamento Catarinense. Comigo, jornalista, colega de redação, Gisele Dalpiaz, bom dia! Oi, Ariane, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha pela TV e também pelos nossos canais do YouTube. Bem, a gente vai começar falando de um assunto bem importante, de uma audiência pública que aconteceu ontem à noite, ontem no final da tarde, aqui na Assembleia Legislativa, que foi promovida pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, que trata do petróleo aqui no litoral catarinense, né, Gisele? Exatamente, uma preocupação muito grande com a exploração, possibilidade de exploração do petróleo no litoral catarinense. Então, a deputada Paulinha, juntamente com o deputado Padre Pedro Baldeceira, convocaram essa audiência pública para debater, então, com organizações não governamentais sobre os possíveis impactos, né, com essa exploração, que essa exploração de petróleo pode vir a trazer no litoral catarinense, né? Porque o que que acontece? A Agência Nacional de Petróleo, ela anunciou que vai realizar agora em outubro, no dia 7 de outubro, a 17ª rodada de licitações de áreas marinhas para exploração de petróleo. E aí, essa licitação, uma das etapas, inclui o leilão de áreas das bacias de Pelotas e de Santos. Juntas, essas duas bacias, elas compõem quase todo o litoral catarinense. Então, a preocupação das entidades é com relação à sobrevivência dos animais marinhos, né, tendo em vista que essa exploração pode afetar a vida dos animais marinhos e também com aspectos econômicos, né, tendo em vista que muitos pescadores no litoral catarinense sobrevivem, né, têm como a pesca como fonte de renda. Então, houve essa preocupação também com aspectos econômicos para os pescadores catarinenses. Já houve uma ação civil pública, né, essas organizações não governamentais entraram com uma ação civil pública, né, para suspender esse leilão, mas isso ainda está em fase de análise, né. E um dos encaminhamentos dessa audiência pública, né, que a deputada Paulinha, que conduziu todo esse debate na tarde de ontem, é a aprovação de uma carta, carta de Florianópolis, um documento que será encaminhado, então, ao governo federal e à Agência Nacional de Petróleo. A deputada Paulinha falou, trouxe mais detalhes do que vai integrar, o que essa carta vai dizer e que será encaminhada, então, ao governo federal e à Agência Nacional de Petróleo. Vamos acompanhar. Pede a suspensão imediata da 17ª rodada da ANP até que sejam conclusos todos os estudos técnicos referentes ao tema, que são indispensáveis também, evidentemente, a participação dos catarinenses, que é indispensável para que os catarinenses possam discutir e decidir sobre o futuro do seu Estado. É isso que a carta pede e a nossa ideia, realmente, é tentar mobilizar o maior número de assinaturas possível para que alguém possa nos enxergar. Bem, esse também é um dos destaques da coluna desta semana, quem traz mais detalhes, a nossa colega jornalista, Patrícia Schneider, tudo bem? Bom dia, Ariane, tudo bem? Bom dia, Gisele, a todos que nos acompanham. Além dessa audiência sobre o petróleo que vocês acabaram de trazer, um outro destaque da nossa coluna Notícias da LESC dessa semana, de respeito a uma outra audiência pública, que também aconteceu essa semana na Casa, promovida pela Comissão de Saúde, que fala sobre a ampliação, a necessidade da ampliação dos atendimentos feitos pelo INSS aqui no Estado. Durante a audiência, foram discutidos alguns pontos. O principal deles é a falta de mão de obra, de pessoal para atender. existe uma demanda muito reprimida de pessoas que precisam se aposentar ou de algum benefício do INSS, e a fila de espera está muito grande. E, além disso, a audiência também apontou a necessidade da abertura de agências físicas, porque hoje o atendimento da forma que está apenas online prejudica as pessoas que não têm acesso à internet, um smartphone, um computador, principalmente os mais idosos, que é o grande público do INSS. Agora, a Comissão de Saúde, junto com o Fórum Parlamentar Catarinense, pretende enviar esses levantamentos para sensibilizar a União para a ampliação desse serviço aqui no Estado. Perfeito. Esse debate realizado nessa semana também, uma audiência pública da Comissão de Saúde. Comissão de Saúde. Aconteceu nessa quarta-feira. Esse é um dos destaques da coluna, junto com a audiência pública do petróleo. Um outro destaque também é que a Assembleia dá mais um passo na inclusão de mais catarinenses. Começou, desde a semana passada, aliás, a inclusão da tradução de intérpretes de livros nas comissões da pessoa com deficiência. A Comissão da Pessoa com Deficiência agora passa a contar com essa tradução. A Casa entende que esse serviço deveria ser estendido a todas as transmissões da TVA. desde 2013, a gente tem nas sessões ordinárias, audiências públicas quando solicitadas, sessões solenes, mas como ainda não existe a possibilidade dessa ampliação de pessoal, pelo menos a partir de agora, a Comissão da Pessoa com Deficiência, que é uma comissão que fala diretamente com essas pessoas, vai contar com o serviço de intérprete de livros para trazer mais acesso para quem tem deficiência auditiva. Mais inclusão, né, Patrícia? E a gente teve um projeto, um dos projetos mais aguardados na semana, que foi deliberado em plenário, numa sessão que durou quatro horas, que é a proposta da reforma da Previdência. Tem os detalhes também na coluna, né? Exatamente. É o assunto da semana, né, não poderia deixar de ser na nossa coluna, que passa a ser veiculada a partir de hoje. A gente fala sobre a reforma, a gente enaltece, uma das notas enaltece a forma democrática que a reforma aconteceu, né, com as emendas, 30 emendas de parlamentares, mostrando o protagonismo da casa, não só nas emendas, mas desde o início da reforma, o diálogo com o governo, com as entidades, com a audiência pública, com as instituições, os outros poderes, né? Então, esse é um dos destaques. E a nossa foto da semana, inclusive, fala sobre audiência pública, é uma foto da mesa diretora, com sete membros participando da audiência, né, mostrando a relevância desse projeto que foi aprovado. A mesa diretora, composta por todos os membros ali, trabalhando, atuando, de fato, essa pauta foi a grande pauta da semana. A gente não poderia deixar de trazer, né? Uma outra nota também, só para encerrar, a gente fala sobre a aprovação de um projeto é que ainda precisa ser, que já precisa ser votado no plenário, mas já está apto, é um projeto que prevê 5% de vagas de trabalhos nos contratos, editais de licitações de empresas estatais. O contrato, desde que tenham mais de 30 vagas, né, 5% vão ficar reservadas para mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, né, e por isso acabam tendo um pouco mais de dificuldade financeira. Lógico que, para se candidatar, elas precisam cumprir os requisitos, né, mas é mais um passo também que o Parlamento dá, né, na defesa, além do fórum, além da Procuradoria da Mulher, na defesa dessas mulheres. O processo, ele tramitou semana passada na Comissão de Trabalho e agora está apto para ir para o plenário. Exatamente, foi aprovado no âmbito da Comissão de Trabalho, então, e agora segue para a votação de plenário e aí sim, né, ser aprovado em plenário terá efeito de lei em Santa Catarina, essa proposta, então, que prevê uma cota, né, uma taxa de vagas das empresas públicas contratadas pela administração estadual, né, para prestar serviço ao Estado. Eram esses os destaques, Patrícia? Eram esses, a coluna passa a ser veiculada a partir de hoje, mais de 100 jornais em todas as regiões do Estado. Tá aí, então, resumo das atividades da semana no Legislativo catarinense, também nos jornais impressos, é só você acompanhar. Obrigada, Patrícia, bom final de semana. E olha, Gisele, esse plenário é palco de muitos debates durante a semana e, mais uma vez, as rodovias do Estado foram destaque aqui nos debates, não é verdade? Exatamente, os deputados têm reforçado bastante, questionado, né, em tribuna, com relação à aplicação de recursos estaduais nas rodovias federais, né. O governo do Estado encaminhou um projeto esse ano, prevendo isso, né, aplicação de recursos do Estado em obras na infraestrutura das rodovias federais. Essas propostas foram deliberadas aqui com agilidade pelos parlamentares catarinenses, tendo em vista a necessidade disso, né, principalmente da BR-470. E essas propostas, né, esse projeto ele virou lei já no início de junho e agora os deputados questionam por que a demora da aplicação desses recursos, né. Lembrando, a gente tem o valor aqui da BR-470 no Vale do Itajaí, 200 milhões de reais para a duplicação da BR-470, 100 milhões de reais para a BR-163 no oeste de Santa Catarina e 50 milhões para a duplicação da BR-280 entre Joinville e São Francisco do Sul. Então, são obras muito aguardadas pela população, né, tendo em vista a necessidade de melhorias, tendo em vista a segurança, né, dos motoristas que trafegam por essas estradas. E aí a gente separou, então, o pronunciamento do deputado Ricardo Alba e que foi endossado pelo deputado Valdir Cobalchini nessa semana em sessão ordinária. Vamos conferir. Foi feita a minuta, foi feita a minuta, está no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o famoso DENIT, por quase 60 dias. Vou repetir, por quase 60 dias, sem a devida resposta. Parece que o DENIT, parece que o DENIT de Santa Catarina e o DENIT Nacional estão embarrigando, protelando e fazendo descaso com o cidadão catarinense, sobretudo o cidadão do Vale do Itajaí. Eu imaginava, deputado Alba, que na semana seguinte o governo federal recebesse esses recursos, levantasse as mãos para o céu. Obrigado, Santa Catarina, por esse gesto de vir ao encontro do governo federal, no sentido de aportar esses recursos para 470, para 163, para 280. Aquela história. E se fosse assim, cavalo dado, não se olha os dentes, mas aqui não. Saindo do plenário, nós vamos direto para a participação especial das nossas redes sociais. Bom dia, Lucas. Diz aí. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha de casa. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Gessé Lopes. O deputado Gessé faz um apelo ao governo, fez uma postagem nas redes sociais dele, fazendo um apelo ao governo sobre a respeito do reajuste da segurança pública de Santa Catarina. O deputado pede um reajuste fixo ao invés de porcentagem salarial. De acordo com o deputado, isso seria mais justo para a segurança para cobrir todos os oito anos de inflacionário que teve-se no salário da segurança pública. Já o nosso destaque vai ficar com a Antonieta de Barros, que mês passado completou 120 anos. Então, a TVAU fez uma reportagem especial contando aí toda a trajetória da Antonieta de Barros, a primeira parlamentar negra do Brasil. E se você quiser saber, conhecer a trajetória dela, basta nos seguir nas redes sociais e conferir essa reportagem especial que está muito legal. Arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima. Valeu, Lucas. Bom final de semana para você. E olha, hoje, a partir das 5h30 da tarde, tem mais uma audiência pública, dessa vez promovida pela Comissão de Educação, não é, Gisele? Exatamente. A Comissão de Educação promove uma audiência pública às 5h30 da tarde de hoje para debater a Lei 11.645, uma lei federal que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Essa lei existe desde 2008, mas ainda não foi regulamentada. Então, as escolas ainda não estão discutindo essa temática no ambiente escolar e, por isso, a Comissão de Educação promove, então, uma audiência pública para debater de que forma que essa disciplina, que esse conteúdo vai ser trazido, vai ser aplicado nas escolas, tendo em vista que é uma disciplina que trata da formação do povo brasileiro, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então, a deputada, presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati, reconhece a importância dessa temática e vai promover esse debate, então, com educadores. Já tem confirmada a participação para esse debate da Secretaria Estadual de Educação, da União dos Dirigentes Municipais de Educação, docentes da UFSC e UDESC, representantes do CINTE e do CEP, integrantes de movimentos negros, nacionais e estaduais, além de representantes indígenas. Então, é uma audiência pública com bastante representação, e esse debate inicia às 5h30 da tarde, lembrando que tem transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, vocês podem acompanhar. Gente, é muito importante a gente conhecer a nossa história, um povo que conhece a sua história, ele consegue traçar objetivos para o futuro, não é verdade? Exatamente. Trase importante para fechar essa sexta-feira, hein? Trase emblemática para fechar a semana, lembrando que semana que vem nós voltamos, 15 para as duas, trazendo toda a agenda da semana no Parlamento Catarinense. Conecta fica por aqui, um bom final de semana para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho